E aí galera, aqui é o Tenchu, tô de volta aí com um momento nostalgia no canal, trazendo aí o Parasite Ave pra vocês. O último game que eu fiz foi o Fatal Frame, eu zerei todo o game aí, trouxe pro canal, e agora eu tô iniciando esse novo game aí. Eu não cheguei a zerar todo ele, eu tô no segundo dia, que o total são 6, e eu vou tá iniciando já que o game é bem longo, são dois CDs. E vamos ver o que vai dar ainda, galera. O que vai dar ainda? O que vai dar ainda? O que vai dar ainda? Beleza galera, como vocês sabem aí o Parasite Ave é do Playstation 1, o gráfico ele é fraquinho né, mas pra época era muito foda. Joguei muito, mas não foi o Parasite Evil 1, eu joguei o 2, primeira vez que eu tô jogando o 1. Como todos lembram, não tem um diálogo em áudio né, tudo por legenda. E a nossa protagonista aí é a Aya Brea, vou jogar com ela, vou manter o nome Aya, até porque Tenchu Brea fica meio putão né, então vou deixar o Aya mesmo, ser mais original. A Aya Brea é que é muito gatíssima e a gente vai ver melhor ela no Parasite Evil 2 mesmo. Aqui ela tá começando a carreira dela aí, pelo que eu entendi né, olha lá, a gente tá aqui no concerto. E aí E essas partes aí não dá para passar, eu já tentei, dá até para pausar esses diálogos deles aí, que na época é uma corticene né, mas não tem como passar, a gente tem que acompanhar, Parasite Heavy que é um meio estilo RPG com um Survival War, é bem bacana de jogar. As batalhas são aquelas estilo Final Fantasy, que quando vem o inimigo fica, já muda aí, ali é uma batalha única ali né, tem que escolher os poderes e tal, só que é bem demorado devido a esses diálogos aí né, mas o cara se acostuma aí conforme vai jogando, e é só o que demora, tirando isso ele é bem rápido, o jogo é bem rápido, mas é tranquilo. Essa garota aí de vermelho, essa atriz aí, ela vai ser a nossa principal chefe, vai ficar nos perseguindo aí, ou a gente perseguindo ela, acho que é melhor dizendo né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, o poder dela é esse raio, tá? Quando ela concentrar vocês desviem, não é difícil. Eu aconselho vocês a usar de início a club, pra querer usar munição. Não vai dar tempo. Com a club vocês tem que chegar bem perto pra poder atacar. É triângulo. Pra atacar é triângulo e... Tem que sair aí da... Tem que sair aí da... Tem que ter uma bolinha. Cheguei perto. Quanto mais perto, mais ataque, mais dano a gente vai causar. Tchau. Podendo até dar crítico. Quando é maranhinha, acredito eu que seja o crítico. Top crítico. Tchau. E se ligaram aquele AT. Tem 45 ali, a barra verde é a de vida. E o AT é o nosso tempo de espera, né? É o usual do nosso ataque. Quando ele estiver cheio, a gente pode... Atacar o inimigo. Isso que é foda. Se a gente usar uma... Uma arma mesmo. De fogo, né? Vai demorar muito pra carregar. Só que felizmente... Eu ainda não achei nenhuma maneira de deixar aquilo mais rápido. Diminuir o clodoal, né? Então... Pelo menos aqui nesse primeiro dia, a gente pode estar utilizando só club. Só em alguns casos ali, que eu vou estar comentando depois. Que a gente vai ter que utilizar a arma. Conseguir a atriz, que saiu correndo aí. A gente também tem o... Tem o nosso inventário aí. Ele tem limite. Esse medicina aí é o nosso pote de curar a nossa vida, né? Só que... A vantagem da Aya é que ela tem uma... As poção de... Tem uma... Um skill, né? Que cura a nossa vida. 30 pontos. Vai aumentando aí conforme a gente for ganhando o level. Só que gasta também uma espécie de MP que enche sozinho também. Mas tem as poção que cura, né? Vocês viram aí que antes a gente desceu essa passagem, esse buraco no chão. Chegou a polícia, né? Quem quiser retornar... Dá pra pegar munição e... Tem mais um medicina lá também com o policial. Tem que voltar lá no início do jogo. Então... Essas portas aqui estão trancadas. A gente vai voltar depois. Agora vai aparecer o nosso primeiro inimigo aí. Que é o rato. Nossos inimigos aí são as Mitrochondras, tá, galera? Eles se transformam, né? Eles se transformam em vários tipos de bichos aí. Quando eu era P.A. eu não me cagava de medo disso aí, galera. Beleza, vão dar um golpe no ratinho também. Eu errei. Mas esse é o único ataque dele. Eu vou ficar entre os fogos ali. Morreu, é dois golpes. Depois a gente começa a matar com um. Quando a gente derrota o inimigo eles dropam munição. Vários itens aí. A gente pode estar coletando. Vamos ver o que tem aqui. Vamos começar a entrar nessas portas, né? Tem que achar uma chave. Ser um sobrevivente até o momento agora. Se ele ficasse ali dentro ele ia viver. Mas acaba morrendo agora. Ah, era, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que essa porta aqui tem um item. Abre lá, meu querido. Não, essa aí. Tem mais nada aqui. Vamos para dar frente. Aqui tem alguns corpos. Vamos para dar frente. Aqui tem alguns corpos. Medicina. A gente tem que abrir as outras aqui. Só para o corpo se mexer lá. Agora a gente vai lá. O capítulo no dia 2, cara. O finalzinho, cara. Acho que tu fica uns 10 minutos. Só nesses diálogos aí, cara. 10 minutos. Muito tempo. Chegada ali tem um pássaro aqui. Tá fechado. Então só tem aqui. Aquela da frente ele tá fechado também. Vamos pegar a chave. No corpo. Beleza. Agora a gente pode abrir as outras portas. Aqui no canto, bem escondido. Tem uma caixa. Mas a gente só tem mais um espaço aí. Os telefones a gente pode usar para salvar o jogo. Quem quiser, né? É só salvar ali. Beleza. Bora lá então. Aqui a gente vai pegar outra chave. Nesse diário. Poder ler esse diário aqui. Olha aí. Olha aí. Vou passando a legenda rapidinho aí. Para não perder muito tempo. Agora vamos embora. Tem um papagaio aqui na frente. E aí ó. Tem uma munição aí. Agora vamos embora. Tem um papagaio aqui na frente. Um novo inimigo para a gente enfrentar, mas com um hit eu acho que já derrota ele. Isso aqui é o seguinte, espera ele dar o ataque dele, mas isso aqui é foda. Ele vai dropar o Medicina, mas o problema é que a gente não tem... Eu só tenho um espaço, aí fica tenso. Ah não, acho que a gente ganhou mais um. É, tá lotado aí. Cada level que a gente passa, a gente ganha mais um espaço na mochila ali no inventório. Tem mais algumas portas aqui secretas. Não, não é essa aqui, as da frente. Deixa eu voltar aqui. Ah, agora vem mais números de mim. Vai aumentando, né? Tem a hora que vem cinco minutos. Ah, já. Vamos lá. Beleza. Lá está o palhaço morto. Aqui a gente vai enfrentar dois ratos e um papagaio. Bom, primeiro o papagaio que é mais fodinho. Que vai enfrentar dois ratos e um batom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, sabe que a gente estava derrotando eles com um Hit. Agora, né? Antes era dois. Aqui tem uma caixa, um baú, que a gente vai ter que usar uma vida. Ah, não precisava, mas já estava mal de vida, então está tranquilo. Tem uma porta para abrir ainda, que é mais à frente ali. Vamos ver aqui o corpo do palacenho, é, ele está morto, olha, aqui a gente vai pegar um novo colete para dar mais defesa para a gente, se abrir esse armário aqui vai sair um rato, defesa mais um, a gente vai ter que largar um item aqui, tem que largar o medicina mesmo, aí pegamos, troquemos colete, e a gente devolve o colete aqui, o investe aí, vai pegar de volta aquele pote de life para a gente. Aqueles pulls que a gente pegou ali de mais um de defesa e tal, é para a gente estar tunando nossos equipamentos, mas por enquanto não vamos gastar eles, vou deixar para o segundo dia, para a gente ter bem melhores, não tem necessidade de a gente estar usando eles agora. Beleza, vamos para lá. Agora a gente vai enfrentar a atriz, que na verdade é a Ave, é como a gente vai estar reconhecendo ela, foi isso, é a Melissa? A minha cidade está dando temporal, mas não falta energia, isso aqui é tenso. Beleza, essa aqui é mais tenso cara, porque ele vai usar um ataque com dois raios duplos, a gente tem que ficar no meio dos dois, mas a gente vai tomar um hit dela. Aí, agora acertei, tá bom. Fiquei na frente dela, entre os dois raios, ainda fui acertado, mas não dá muito dano. Beleza, esse gente tem que ficar na frente do ataque, ela tem que ficar no atriz então não tem muito mais ao tempo, para comprar os dois daqui de perto. os personagens dela, vocês pegam os jeitos, depende da posição que o cara pegar ali fica ruim mesmo, aqui é mais fácil do que ela. Ah, fala sério? Ah, eu não lembrei ela. Ela tá de zero demais. Tá foda. Agora foi. Tem que usar uma... a cura que eu falei é essa aqui, ó. Vai em PE, ela vai curar 30. Ah, vou usar pistola nessa maldita. Demora bem mais pra encher o... E agora é... Já era. Agora ela vai correr e a gente vai ter que ir atrás dela novamente. Por isso que eu digo, né? É a gente que corre atrás dela e não ela que corre atrás de nós. Essa garotinha ainda não... Não entendi ainda quem é. Vamos ver se mais pra frente aí a gente... Conhece melhor a história. Vamos ali pra perto do piano tem uma passagem. A gente ir pro subsolo aí. Fiquem com a arma. Bom, não era tão necessário. Mas vamos usar aqui. Cadê se pega? Um level. Mamã e emxa. E nehme. Mais um level. Munição. Cara tem uma... Algo importante aí, ó. Vocês podem seguir reto. Só que eu acho que vai vir mais inimigos aqui de novo. Vou derrotar eles aqui primeiro. Foque naquele sapo maldito aí que é muito chato. E da breve apagado. E do ataque dele. Com a linha. Já era. Já era. Não vou acertar ele lá. Beleza, vamos subir aqui. Ele tem uma caixa para a gente. Isso é uma nova arma. Vamos pegar. Bom, se vocês seguirem reto. Vocês não vão poder pegar o... Uma poção que é a revive. Muito importante. Só que vocês vão pegar. No segundo capítulo eu não peguei nenhuma. Então aproveitem a chance que vocês tem aí. Subem as escadas. Vocês vão pegar aqui nesses dois ratos que vão aparecer. Ah, fala sério velho. Não apareceu os ratos, cara. Eu não acredito. Então galera. Se vocês tiverem sorte. Mas sorte mesmo. Vocês vão ter... Ah, não acredito que bugou velho. Peguei duas vezes aqueles... Eu vou lá de novo. Não acredito que eu não vou pegar. Quando vocês morrem. Se vocês tiverem no inventório... Na poção revive. Vocês conseguem ressuscitar. Após a morte. E vai ter uns chefes aí bem tensos. Principalmente no... Aê! Tava bugado o bagulho. Vamos lá. Beleza. Ó, a gente vai pegar ali ó. Revive. Não! Eu toquei o fora, cara. Ah, fala sério. Só peguei uma. É, só uma. Bom. Só utilizei uma até o segundo capítulo. Mas não achei nenhuma lá também. É só vocês ficarem espertos aí na... Na life de vocês. E vocês não morrem. Aí vai vir um chefe lá bem tenso. Que é umas minhocas. Ela é complicada. Vou dar um cureta aqui né. Tem que usar uma medicina aí. Porque vai catar muito item agora. E não vamos ter inventório pra tudo. A gente vai ficar correndo atrás dessa grilha. No jogo inteiro, cara. Aqui tem uma passagem secreta. Só vocês dobrar ao lado aqui ó. Vai ter uns itens bem raros. E a gente não tem espaço pra tudo. Aí é foda. Então o que que eu aconselho a vocês fazer. Eu fiz isso. Não sei se eu fiz merda ou não. Mas eu... Essa arma dá bem mais dano. E tem três tiros né. Então eu vou tocar essa fora. Deixa eu ver o que eu vou achar aqui primeiro. Os inventórios já estão lotados. Não vou tocar. Vou deixar essa arma aqui. Pra pegar aquele puzzle ali. E não gastem ainda porque... Ah, voltei pra lá cara. A gente vai pegar um rifle no segundo dia. Logo no início. E a única arma boa aí que eu... Achei até então. Aí, consegui. Agora eu não sei o que que tem ali pra pegar. Vou logar mais um medicina pra pegar o revivo. Um offense. Aqui tem outra caixa. E eu não sei o que que a gente vai pegar também. Vou logar mais um medicina. Ah, é um medicina por um medicina. Fala certo. 14, 14. Fala certo. E aí. Aqui tem outro. Af... Deixa eu voltar lá. Teve uma vez que eu joguei esse primeiro dia, catei range mais 2. Dessa vez não dropou. Vou levantar esses bichos aí. E não derrotei corrente. Fogue sempre no mesmo inimigo. Não, também não te deram. Fala sempre no posse. Mais um level. E mais munição. Bom, agora se eu não me engano, aqui tem um save. Vamos dar um corebs na gente aqui. Esse aqui é um save também, tá? Usar o telefone. Pra abrir a gaiola é a primeira opção, essa entrada aí. E agora a gente vai enfrentar o chefe crocodilo. O chefe ele é duas partes. Tem a cauda e a cabeça. Coloquem primeiro na cauda dele. Senão vocês vão errar todos os hits na cabeça. Senão destruir a cauda pra mim é. Pô, pô. Pô, pô. E agora? Pô, pô, pô. Vamos aqui. Vamos lá então! Soquem na cauda primeiro! Eu tenho um... E aí... Pô... Ataque com a cauda, para ele dar esses ataques em área, para ele dar para se desviar. Caramba meu, ele estoura a vida demais. Construí a cauda dele, e agora ele vem com um ataque bem foda, que ele dá umas chamas. Deixa eu curar a minha vida aqui. Se certos sentarem vocês com esse golpe dele. Caramba meu, desantilado, me pegou certinho. Olha, é um bicho aqui. Beleza. Acho que o próximo gol é aquele... Ah, sai, 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 sai. Ah, ultimo hit. Tá bom. Nós ganhamos um novo ataque. Esse... Carver Vest aí é um... É bom, a gente vai utilizar ele. Se eu não me engano até o final do... Segundo dia a gente tá utilizando ele. Beleza, então galera. Aqui a gente termina o primeiro dia. Vai dar uma conversa... Bem longa aí. Então vou... Finalizando aqui o vídeo. Quem gostou aí do... Do detonado, clique em gostei. Ajudem na divulgação. Até favoritando aí o vídeo que vai ajudar bastante o canal. E a gente se vê aí no próximo detonado. Acho que eu vou tá aí com... O Dave My Cry. Fazer mais uma missão dele lá. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.